Karen está em uma festa corporativa. Sua chefe, Mari, lhe entrega vários envelopes idênticos, dizendo Eu pessoalmente coloquei o grande prêmio em um desses envelopes. É uma viagem para Bali. Mas não se preocupe, os envelopes restantes contêm prêmios de consolação preparados por nossos patrocinadores. Você pode ajudar a Karen a ganhar a viagem para Bali? Este envelope tem uma marca de batom. A Mari está usando um tom semelhante em seus lábios. Ela disse que tinha fechado pessoalmente apenas um envelope. Então o grande prêmio deve estar aqui. O dia do voo da Karen para Bali finalmente chegou. Ela chama um táxi para ir ao aeroporto. Imediatamente três táxis idênticos chegam à sua varanda. Mas apenas um desses motoristas pode levar ela em segurança até lá. Você consegue adivinhar quem? O segundo carro tem um pneu furado. E o motorista do terceiro táxi é um lobisomem. Dê uma olhada nas garras dele. É lua cheia, então ele logo se transformará em um lobisomem. Portanto, a Karen deve escolher o primeiro táxi. A bagagem da Karen é muito pesada. Então ela vai ter que pagar excesso. Ah não! A carteira dela desapareceu. Ela então pergunta a três pessoas por perto. Você viu uma carteira rosa? O funcionário da limpeza diz. Encontrei duas carteiras perdidas hoje, mas nenhuma delas se parece com a sua. A atendente diz. Eu estava ocupada com outro cliente, então não olhei em volta. E outro passageiro diz. Não perca tempo, querida. Bloqueie os seus cartões o mais rápido possível. Quem roubou a carteira? Ninguém. A Karen a colocou na dobra do chapéu e esqueceu. Você a encontrou? No avião, o comissário de bordo pede a Karen para trocar de assento com outro passageiro. Ela pode escolher um desses três assentos. Você pode ajudá-la a escolher a melhor opção? Este homem tem pernas muito longas. Então ele provavelmente vai chutar a parte de trás da cadeira da Karen o tempo todo. A segunda opção é ao lado desta senhora elegante. Mas ela está roubando dinheiro de outro passageiro. Provavelmente não é a melhor companhia para um voo longo. Embora o terceiro homem pareça um vampiro, é apenas uma fantasia. Ele está assentado perto da janela, mas os raios de sol não o incomodam. Então ele é a melhor opção. A Karen chega a um hotel chique em Bali. O gerente oferece os três melhores bangalôs para ela escolher. Mas apenas um deles é seguro o suficiente. Você pode ajudar a Karen a fazer a melhor escolha? No primeiro bangalô está faltando uma porta, o que torna a Karen um alvo fácil para ladrões e mosquitos. E há um escorpião debaixo da cama no terceiro bangalô. Então ela deveria escolher o segundo. Na praia, a Karen conhece três senhoras que afirmam ser milionárias e mostram fotos para provar. Mas uma delas é uma falsa rica. Você consegue adivinhar quem? É a primeira mulher. Ela está trabalhando como modelo para um comercial de escova de dentes elétrica. Então o luxo dela não é real. A Karen sai para uma caminhada na praia e vê uma festa. É um casamento na praia. Então os noivos não usam trajes tradicionais. Você consegue encontrar os recém-casados entre essas pessoas? Foque no bolo. Está escrito Harry mais Amy. Esta senhora está usando um colar com o nome Amy. Então ela é a noiva. E agora olhe para o colar de flores ao redor do pescoço dela. Apenas uma pessoa está usando um colar idêntico. Esse cara. Então ele provavelmente é o noivo. A Karen vê seu ex-colega Thomas entre os convidados. Ele está falando com uma jovem estranha. Ela está usando um capuz e está de costas para a Karen. Então a Karen não consegue ver o rosto dela. O Tom e a moça saem juntos e se escondem de todos no telhado do restaurante da praia onde a festa acontece. Mais tarde, naquela noite, a Karen também vai até o telhado. Não há mais ninguém. Mas após uma boa olhada no local, ela sabe com certeza qual dessas três jovens é a namorada secreta do Tom. Como ela soube? O vestido da terceira mulher é decorado com lantejolas douradas. Ela perdeu uma lantejola no telhado. O Tom vê a Karen e a convida para uma caminhada ao longo da praia. Ela vê quatro coisas estranhas imediatamente. Você também consegue vê-las? Uma sereia está escondida nas ondas. Este castelo de areia tem iluminação elétrica. Os galhos de árvores estão se movendo para a direita com o vento, mas as bandeiras à esquerda. E por fim, a lua tem um rosto assustador. Na manhã seguinte, a Karen vai ao buffet de café da manhã. Ela quer tomar um smoothie, mas não há informações sobre os ingredientes. Infelizmente, ela é alérgica a morangos. Você consegue descobrir qual smoothies ela pode tomar? É tudo uma questão de cor. Apenas os smoothies verdes e amarelos não contêm morangos com certeza. As outras opções são arriscadas. A Karen entra em um spa. A gerente pede que ela espere por 15 minutos. Ela se senta, cai no sono, acorda depois de um tempo e descobre que alguém fez uma tatuagem em forma de coração na sua mão. Ela questiona três suspeitos. Beto, o cliente, diz. Senhora, acabei de chegar de moto. Se eu visse um tatuador maluco por aí, te diria. Léa diz. Eu estava limpando o banheiro nos últimos 30 minutos. E Antônio, o massagista, diz. Desculpe, estava muito ocupado com o meu cliente. Então não notei você. Quem está mentindo? O Beto. A moto está com os pneus furados. E além disso, ele já estava lá quando a Karen entrou no spa. Felizmente, a tatuagem era temporária e o massagista ajudou a removê-la. Mas ele cobrou 5 dólares pelo trabalho. A Karen chegou ao spa na hora do happy hour, quando eles oferecem um desconto de 45% em todos os serviços. Então ela pagou apenas 12 dólares por uma massagem de uma hora. Além disso, ela fez as unhas dos pés por 7 dólares. Quando a Karen saiu, ela encontrou uma nota de 50 dólares no chão. Quanto dinheiro ela gastou no total? Faça as contas. A Karen gastou um total de 24 dólares. Quanto à nota de 50 dólares, é falsa. Então não faz nenhuma diferença. A Karen levou as suas roupas para a lavanderia local, de propriedade de três irmãs. Ela voltou para pegar as roupas em 5 horas. Infelizmente, alguém queimou seu vestido favorito com um ferro. A Karen ficou furiosa e questionou as irmãs. A Milene disse Eu não passei nenhuma roupa hoje. Deve ter sido a Paula. A Paula disse Não, eu plantei rosas no jardim o dia todo. Deve ter sido a Gina. E a Gina disse Eu não sei quem fez isso porque estive fora o dia inteiro. Quem queimou o vestido da Karen? Foi a Paula. Deu uma olhada no jardim. Você consegue ver alguma roseira? Exatamente. A Karen retorna ao seu quarto no hotel e encontra um enorme buquê em um vaso. O cartão diz Com carinho, seu admirador secreto. Ela liga para a recepção para saber mais. O gerente diz Um dos hóspedes do hotel pediu as flores, mas não posso revelar o nome dele. Tem apenas 3 homens hospedados neste hotel no momento. Harry, Jack e Wilson. A Karen conheceu todos eles na praia e descobriu imediatamente quem é o seu admirador secreto. Você tem alguma ideia de quem pode ser? A Karen recebeu lírios rosa. Dê uma olhada na camisa do Harry. Ele tem uma estampa com lírios rosa. Ele ama essas flores, mas isso não prova nada. O Wilson tem uma linha bronzeada de um anel de casamento. E ele está tirando fotos de sua esposa surfando. Mas o Jack está escrevendo na areia e sua caligrafia parece semelhante à do cartão. Encontrado! A Karen e o Jack foram passear. Ele a leva a um cais com 3 barcos. O Jack diz Se você consegue adivinhar qual deles é o meu barco, eu o darei pra você. Você pode ajudar a Karen a encontrar a resposta certa? Alguém está dormindo no segundo barco, mas isso não significa que essa pessoa seja o dono. O terceiro barco se chama Jack, mas esse nome é bastante popular na região. Vamos dar uma olhada mais de perto no primeiro. Você consegue ver as calças vermelhas em um cabide? Elas combinam perfeitamente com a jaqueta do Jack. A Ana ligou pra polícia, dizendo que alguém tinha invadido a casa dela. Quando os policiais chegaram, encontraram a mulher amarrada a uma cadeira. Ela disse que um homem usando uma máscara preta havia entrado em sua casa e a amarrado, de modo que não conseguia sequer se mexer. Depois, o cara roubou todas as economias dela e foi embora. Os policiais não acreditaram nas palavras da Ana e lhe deram voz de prisão por falsa denúncia. Por quê? Se a mulher não conseguia se mexer, como conseguiu pagar o telefone pra ligar pra polícia? Era o aniversário da Ellen. Seus pais disseram que haviam comprado um presente, mas que ela teria que encontrá-lo primeiro. Pra ajudar a menina, lhe deram um bilhete onde isso estava escrito. Onde a menina deve procurar pelo presente? Parece que o bilhete não faz sentido algum, mas só porque as duas metades de cada palavra estão trocadas. Se a Ellen colocá-las na ordem correta, terá instruções claras. Seu presente está escondido na cozinha. A Sandra disse pra mãe que ela e seu time de ginástica estavam planejando acampar no fim de semana para praticar esportes ao ar livre. A Célia conhecia bem a filha e suspeitou que ela estivesse mentindo. A mulher desconfiou de que a Sandra quisesse passar o fim de semana com o namorado. Mesmo assim, ajudou a filha a arrumar as coisas e lhe deu permissão pra ir. Quando a garota voltou, ficou furiosa com a mãe por ela ter esquecido de colocar a escova de dentes na bolsa. Foi aí que a Célia se deu conta de que tinha mesmo razão. A Sandra não havia ido pro acampamento coisa nenhuma. Como ela descobriu isso? Quando foi arrumar as coisas da filha, ela pôs a escova de dentes dentro da bolsa de roupas de ginástica. Se a garota tivesse mesmo ido a um acampamento esportivo, ela teria aberto a bolsa e encontrado a escova. Mas isso não aconteceu. Então, não usou essa bolsa. Observe estas pessoas fazendo compras. Uma delas roubou uma melancia. Qual? Deve ser o cara que está no fim da fila. Ele está segurando uma bola de futebol, mas parece que está muito pesada. E como bolas de futebol não pesam muito, só pode ser uma melancia disfarçada. O Mauro foi para uma expedição na Antártica. Seu chefe lhe pediu pra mandar fotos como prova de que estava mesmo lá. O Mauro fez isso todos os dias, mas quando voltou de viagem, seu chefe o demitiu. Observe bem as fotos e tente entender do que o chefe não gostou. O Mauro foi enviado para a Antártica, mas em algumas fotos dá pra ver coqueiros. É por isso que o chefe percebeu que as fotos haviam sido editadas e que o funcionário não havia ido lá a coisa nenhuma. Um senhor tinha uma visão muito ruim. Ele estava morando com o filho, o Marcos, pois precisava de ajuda o tempo todo. Um dia, o homem estava descansando em sua poltrona enquanto o filho preparava o jantar. De repente, o Marcos ouviu um barulho de vidro se quebrando. Ele correu pra sala e viu que a janela estava quebrada. Então, perguntou ao pai o que havia acontecido. E o homem disse que um cara de olhos e cabelos escuros havia jogado uma pedra na janela, quebrando o vidro e depois fugiu. Mas o Marcos não acreditou no pai. Por quê? O homem tinha problemas na visão e não estava usando seus óculos quando tudo aconteceu. Ele não teria conseguido enxergar o cara, muito menos a cor dos olhos e cabelos. A Samara fez uma viagem de negócios com o marido. À noite, a mulher passou mal e desmaiou de repente. Quando acordou, algumas horas depois não se lembrava de nada. Havia dois homens à sua frente, e os dois afirmavam ser seu marido. Mas ela não lembrava qual deles era seu verdadeiro parceiro. Você pode ajudá-la a descobrir? Eles saíram para uma viagem de negócios, por isso estavam vestidos a caráter. O homem de moletom não parece nada formal, então o marido dela certamente é o outro, o que está usando terno. Esta jovem, a Susana, também não consegue lembrar quem é seu marido. Você pode ajudá-la? Só pode ser este cara aqui. Veja, ele está usando uma aliança, enquanto o outro não parece ser casado. O João e a Catarina são pais da Eva e chegaram ao hospital para buscar um adolescente. Qual destes jovens é filho ou filha do casal? É a menina, horas. O João e a Catarina são pais da Eva, lembra? Então, o nome da jovem é Eva, e ela é a única garota que está no quarto. A Gisele estava fazendo sua caminhada de sempre na floresta. À noite, percebeu que havia se perdido de novo. Ela ficou vagando por aqui e por ali, até encontrar a casa da bruxa. A jovem fez um cafuné no gato, cumprimentou a bruxa e lhe pediu para ajudá-la a chegar em casa. Naquele dia, a bruxa estava participando de um torneio de matemática, disputando com as bruxas do mundo inteiro. Ela queria muito ganhar e provar que era a mais inteligente de todas, mas não estava conseguindo resolver a última tarefa. Então, prometeu que, se a Gisele a ajudasse, a levaria para casa. Se não, a jovem teria que morar na floresta para todo o sempre. Aqui está a tarefa. Faça três quadrados idênticos, mexendo apenas três palitos. É só mexer estes três aqui. Deu certo, e a Gisele finalmente pôde voltar para casa. O Theo pediu a seus amigos para adivinharem qual era a senha de três dígitos que desbloqueava seu notebook. Cada um deu um palpite. O número que eles escolheram foi 357-902-907-954. Embora nenhum deles estivesse certo, cada amigo acertou um dígito e ia até a posição na senha. Qual é a senha do Theo? Cada um adivinhou um dígito. O primeiro não pode ser nove. Se fosse, três amigos teriam acertado. E não haveria gente suficiente para adivinhar o terceiro dígito. A única opção para o primeiro dígito é o três. O que significa que o segundo não pode ser cinco. E que o terceiro não pode ser sete. Como o segundo não pode ser cinco, então é zero. Duas pessoas o adivinharam. E o terceiro é quatro. Se fosse dois, alguém teria acertado dois dígitos. O zero e o dois. Mas isso não é verdade. Então, a senha do Theo é 304. Os alunos de uma turma foram divididos em duas equipes para fazer uma tarefa. O Sérgio, o Denis e a Bruna ficaram na equipe amarela. A Elisa, a Joana e a Vanessa ficaram na roxa. Seguindo essa lógica, em qual das equipes a Luana ficará? A equipe amarela tem alunos cujos nomes têm apenas duas sílabas. Na roxa, há alunos com nomes de três sílabas. O nome da Luana tem três sílabas. Então, ela vai para a roxa. O Arthur ficou preso no sótão de uma casa antiga. Há apenas três saídas. E todas são perigosas. Atrás da primeira porta, o teto e o chão são feitos de lente de aumento. E o sol queimará qualquer um que se atreva a entrar. Atrás da segunda, tem uma sala cheia de gás venenoso. E a terceira está escondendo um leão faminto. Como o Arthur conseguirá escapar dali? Ele deve esperar a noite chegar. O sol irá se pôr. E o jovem poderá passar tranquilo pela primeira porta. Dê uma olhada na íris e em seus amigos próximos. O Max, o Guto, o João e o Léo. Quem é o parceiro dela? Só pode ser o João. Veja, eles têm umas tatuagens que combinam. Em uma noite chuvosa, o Dinho estava dirigindo quando passou perto de um ponto de ônibus. Havia três pessoas lá. Uma senhora idosa, que não estava se sentindo bem. Um médico, que havia salvado muitas vidas. E a Selena, uma garota que o Dinho estava paquerando havia anos. Infelizmente, há apenas uma vaga no carro. O que o Dinho deve fazer? Ele deve dar seu carro para o médico, que levará a senhora idosa até o hospital. Assim, poderá ficar no ponto de ônibus com a garota dos seus sonhos. Cris, Ariel, Duda e Darcy são todos parentes. Mas uma dessas pessoas é de um gênero diferente das demais. Aqui está o que você deve saber. Será que você consegue descobrir quem é do gênero oposto ao das outras três pessoas? Se Darcy for a única filha de Cris, não pode ter uma irmã. Isso quer dizer que Darcy é irmão de Cris. Se a irmã do Darcy for Ariel, então Ariel é uma menina. E de acordo com o fato número 3, Cris é o único filho de Duda. Mas Darcy é irmão de Cris. Então, temos uma contradição aqui. Isso significa que a irmã do Darcy é a Duda. Então, Duda é uma mulher. Sendo assim, Cris, Darcy e Duda são irmãos. E o Ariel é o filho da Duda. O Carlos estava vendo TV quando um policial chegou com um mandado de busca e apreensão. Ele disse que um banco da cidade havia sido roubado e que o Carlos era o principal suspeito. O homem respondeu que nem tinha saído de casa naquele dia. Não tinha como ele ter participado daquilo. A polícia não encontrou o dinheiro. Mas assim mesmo prendeu o cara. Por quê? O Carlos disse que não havia saído de casa. Mas olha o calendário e o recibo do supermercado. As datas são iguais. Isso quer dizer que o Carlos saiu pelo menos para comprar mantimentos. E mentiu sobre não ter saído de casa naquele dia. Uau! Enquanto trabalhava até tarde da noite em um laboratório ultra secreto, Miguel finalmente conseguiu criar o DNA de uma criatura híbrida monstruosa. Depois de tanto trabalhar duro, ele decidiu que merecia um café rápido e um donut. Mas ele voltou e viu que o espécime havia desaparecido da incubadora. Miguel reuniu Raul, Jefferson e Laura e os confrontou. Quem pegou uma importante pesquisa ultra secreta na qual estava trabalhando? O Raul disse que esteve o tempo todo ocupado fazendo mais algumas pesquisas para outro projeto e não tinha ideia do que estava acontecendo. O Jefferson disse que não tocou na criatura híbrida e estava vasculhando os arquivos em busca de informações que ele precisava. E a Laura disse que esteve no banheiro o tempo todo. E então, quem pegou a amostra? O Miguel nunca mencionou que estava lidando com uma criatura híbrida monstruosa. O Jefferson, portanto, simplesmente confessou. É melhor pensar bem da próxima vez. A Ana detesta o inverno, mas como qualquer outra pessoa, precisa sair para fazer as coisas. Ela acabou de se mudar para uma cidade com neve para trabalhar e está vivenciando um dos invernos mais frios. Mas ela conseguiu chegar ao shopping para fazer algumas compras rápidas durante uma grande nevasca. Quando voltou para seu carro estacionado, descobriu que alguém o havia arrombado e levado seus pertences. Quando a polícia reuniu os três suspeitos, cada um contou a sua história. A Francisca disse que estava polindo o carro do lado de fora e não sabia de nada. O Pedro disse estar comprando roupas para seus filhos. E o Fernando disse que estava sentado em um café no andar superior do shopping. A polícia prendeu o suspeito. Quem foi? A Francisca, ela estava polindo o carro no meio de uma nevasca? Isso além de ilógico, também não é seguro. Ela simplesmente se entregou. Você acorda e se vê preso em uma sala com quatro portas à sua frente. Não há tempo para escolher qual porta leva à liberdade. Você ouve um monstro chegando e então verifica as portas rapidamente. Aquela mais à esquerda tem uma escrita que diz, pegue a porta da direita para se libertar. A segunda porta também tem uma escrita dizendo, escolha a direita. Na terceira porta está escrito, escolha direito, a liberdade está bem na sua frente. E a última porta tem a escrita, não confie nas escritas. Qual porta você deve escolher? A última porta diz para não confiar nas escritas, mas não significa que elas estejam mentindo. A primeira porta diz para pegar a porta à direita. Não necessariamente a última porta à direita, mas apenas a da direita. A segunda diz, escolha a direita. A terceira porta diz, escolha direito, a liberdade está bem na sua frente. Então, é a última porta à direita que leva à liberdade. O Marion ficou extremamente feliz quando recebeu a notícia de que sua irmã Jane estava vindo visitá-lo. Ele tinha acabado de assumir um novo emprego e mal podia esperar para recebê-la pela primeira vez. Ela mal foi capaz de ver algumas fotos de belos lugares que ele visitou, incluindo onde ele morava. Quando a recebeu no aeroporto, ele notou algo um pouco estranho nela. Suas respostas eram robóticas e ela parecia rígida em seus movimentos. Ela não quis comer e só insistiu que queria descansar. Estranho, será que ele tem assistido a muita ficção científica? Depois de um tempo, o Marion ouve uma batida na porta e, para sua surpresa, é a Jane. Mas, eu pensei, a Jane diz a ele que a Jane no seu apartamento é uma impostora. Quando a Jane no quarto sai e vê a outra Jane sentada no sofá, as duas ficam em choque. Ambas tentam convencer o Marion de que são a verdadeira Jane. Mas em quem Marion acreditará? É normal voltar de uma viagem muito cansado e com vontade de descansar. Mas como a segunda Jane sabia onde o Marion vivia? E ela nem suou nada depois de correr até o apartamento. Em um belo dia quente, a Vivian, que morava em uma cidade a beira-mar, decidiu fazer uma caminhada sozinha. Mas depois de horas caminhando, ela chegou a uma parte da floresta com a qual não estava familiarizada. À frente dela, havia três caminhos. Um deles tinha pegadas de urso se afastando. O outro tinha pegadas humanas. E o terceiro ficava bem perto do rio. Qual deles levará a Vivian para o caminho de volta? O caminho do rio. Como ela mora em uma cidade costeira, a foz do rio provavelmente acaba no mar. Dessa forma, ela poderia descobrir onde ela está. A Melissa está compartilhando um vagão de trem com outras três pessoas. É um dia muito quente e o ar-condicionado não funciona. O Jaime começa a reclamar e só se acalma depois de abrir a janela. A Melissa coloca ao seu lado um lenço de seda vermelho que lhe foi dado pela avó. A Judite elogia. O Roberto, um senhor de idade, menciona que se esqueceu de trazer um presente para sua esposa, que irá buscá-lo na estação de trem. O Jaime tem uma queda pela Judite. Depois de um tempo, a Melissa vai ao banheiro e, na volta, dá falta do lenço. Quem foi que o pegou? Nenhum deles. Era um dia quente e o Jaime abriu a janela. O vento fez o lenço voar para fora. Alguns zumbis prendem Diego em uma sala. Eles o estão cercando. Ele está preso e não pode escapar. Os braços dos zumbis estão entrando e o agarrando. Quando Diego olha em volta, percebe que está em uma pequena banca de jornais com revistas e livros de bolso. E olhando ao redor com mais atenção, ele encontra um rolo de fita adesiva nas proximidades. Como ele pode evitar essas mordidas terríveis? A única maneira de o Diego escapar será colando essas revistas em partes cruciais de seu corpo para que eles não possam pôr seus dentes nele. Ainda será leve o suficiente para ele fugir dos zumbis sem se machucar. Além disso, ele terá muito material de leitura para a estrada. O Ivan se perdeu em uma floresta e, para sua sorte, estava nevando. Os policiais que procuravam por ele só encontraram quatro linhas paralelas que conduzem para a floresta. Tem algo errado, eles pensaram e questionaram várias pessoas. O Nicolas disse que estava no mercado comprando alguns mantimentos. A Vanessa disse que estava cuidando dos filhos do vizinho. A Cristina afirmou que estava trabalhando o tempo todo. Depois de ouvir as histórias, eles prenderam o Nicolas. Por quê? O Nicolas estava em uma cadeira de rodas. As quatro linhas paralelas foram deixadas pelo Nicolas enquanto rodava indo e voltando da floresta. É o início de um novo ano letivo e o Davi assumiu um novo emprego como professor de estudos de computação em uma escola secundária local. Outro colega professor, Robson, não o recebeu muito bem, pois queria este cargo. Mas no final do dia, houve uma violação de segurança que vazou muitas informações importantes sobre a escola. Quando a polícia questionou a todos, incluindo Robson e Davi, cada um contou a sua história. O Davi disse, Eu estava corrigindo as provas e fiquei na sala dos professores o tempo todo. O Robson disse, Eu estava preparando o dever de casa para minhas aulas quando tudo aconteceu. Quem a polícia deve prender? Quem mentiu? O Davi não teria provas no primeiro dia de aula. Gabriel está em apuros. Ele está na delegacia olhando para os suspeitos. Um deles roubou a bolsa da Betty enquanto ela fazia um piquenique no parque. Ele os observa. A Betty descreve o culpado como alguém grande, sem cabelo e vestindo uma jaqueta preta. Todos os homens alinhados correspondem à descrição. O Gabriel olha para cada um deles, e todos têm uma característica que os distingue uns dos outros. O suspeito número 1 tem barba. O número 2 está usando bermuda. E o número 3 usa óculos. O Gabriel sabe imediatamente quem prender. Quem é? O suspeito número 1 está com as botas sujas. Os outros estão limpos. Ele correu por trilhas de lama enquanto a Betty fazia um piquenique. O Henrique e a Maria moravam juntos em Nova York. Eles queriam fugir da vida na cidade grande e comemorar seu aniversário na natureza. Então, usaram um serviço online especial e encontraram três opções disponíveis nas proximidades. O Beto ofereceu sua aconchegante casa na árvore por um preço razoável. A Júlia ofereceu essa sofisticada cúpula geodésica com todas as conveniências. Fica a duas horas de carro de Nova York. E a Cristal ofereceu uma velha mansão que herdou da avó. Você pode ajudá-los a fazer a escolha certa? Dê uma olhada mais de perto na foto da cúpula. Ela está localizada perto da Torre de Pisa. Isso significa que essa propriedade fica na Itália e não a duas horas de distância de Nova York. E o fantasma da avó da Cristal ainda está na casa. Então, a Maria e o Henrique devem escolher a casa da árvore. Eles entraram em contato com o Beto, reservaram a casa e pegaram a estrada. A Maria é uma blogueira famosa e então decidiu postar todas as etapas da viagem em seus stories. Você consegue identificar alguma diferença entre essas duas fotos? Aqui são elas. E nessas duas fotos? Existem três diferenças. O que você pode dizer sobre essas duas? Consegue ver três diferenças? Aqui estão elas. Enquanto a dupla estava dirigindo por uma estrada, alguém jogou uma lata de tinta no carro deles. Eles pararam no lava-jato mais próximo e interrogaram quatro outros motoristas. O Bruno disse Minha caminhonete tem que ficar perfeita, pois tenho um encontro esta noite. O Jairo disse Vou encontrar meu sócio no aeroporto. Quero deixar uma boa impressão. A Lilian disse Honestamente, eu não preciso lavar meu carro. Só parei aqui para ir ao banheiro. O Raul disse Meu chefe me deu este cupom para que eu pudesse lavar meu carro de graça. Quem manchou o carro do Henrique da Maria? Foi a Lilian. A mão direita dela está manchada com tinta da mesma cor. E além disso, ela tem uma estampa com o rosto da Maria na camiseta. Definitivamente a moça é obcecada pela blogueira. Os caras lavaram o carro e continuaram a viagem. Eles tiveram que escolher uma dessas três estradas para chegar ao destino. A primeira passava por pântanos tóxicos. As pessoas muitas vezes se perdiam nessa área. O segundo caminho passava perto de um rio com sirenes assustadoras. O barulho dele fazia todos pularem na água. E um bando de ladrões furiosos estava esperando na terceira estrada. Qual caminho os dois devem escolher? O segundo. Eles podem fechar todas as janelas, ligar uma música e passar pelas sirenes bem rápido. A Maria sugeriu visitar a feira rural para comprar produtos frescos para o fim de semana romântico. Quando entraram na feira, três vendedores lhes ofereceram maçãs. Mas apenas uma tenda era segura o suficiente. Você pode ajudá-los a fazer a escolha certa? O vendedor número um oferece maçãs muito velhas. Dê uma olhada na data da caixa. Elas venceram há cinco anos. O vendedor número três oferece maçãs muito bonitas. Mas preste atenção à assistente dele. Ela está passando graxa de sapato nas maçãs para deixá-las mais bonitas. Então, o casal deve escolher o segundo vendedor. O Henrique e a Maria saíram da feira e colocaram todas as compras no carro. De repente, ele percebeu que havia deixado uma sacola com repolho na tenda do agricultor. Ele voltou, mas não conseguiu encontrar. Então, interrogou três pessoas que viu nas proximidades. A Vera disse, Eu só como fruta, senhor. Veja, tenho banana e maçã. A Bia disse, Sim, eu vi sua sacola. O vendedor colocou o repolho de volta na prateleira. E o vendedor disse, Não sei o que está acontecendo aqui. Passei os últimos dez minutos no banheiro. Quem está mentindo? A Vera, ela escondeu o repolho embaixo do seu chapéu elegante. Finalmente, o casal chegou ao seu destino. A casa na árvore é ainda mais linda do que nas fotos. Mas você consegue identificar algo estranho nessa foto? Esse guaximim está usando óculos escuros. O Beto, que é o dono da casa na árvore, mora em outro país. E a casa fica a 24 quilômetros da cidade e de outras pessoas. É por isso que o rapaz instalou uma fechadura digital especial na porta. Quando o Henrique reservou a propriedade, o Beto lhe deu uma senha de seis dígitos. Mas, infelizmente, o rapaz a perdeu. Aqui está uma dica. M8O. Você pode ajudá-lo a decifrar o código? Esses símbolos são dígitos espelhados. Separe-os e você obterá o código 1133CC. O casal conseguiu destrancar a porta. Mas assim que a Maria entrou na sala, ficou muito assustada. Ela pediu a Henrique para chamar a polícia. Por quê? A casa da árvore fica no meio do nada. Quem assenteu as velas e o fogo? A casa estava trancada. O rapaz verificou todos os cômodos, mas não encontrou pistas. E você? Alguma ideia de quem poderia ser? Aquela janela no telhado está aberta. Alguém rastejou para dentro da casa antes da chegada do casal. E agora tem alguém escondido embaixo da cama. Está vendo? O casal chamou a polícia, que prometeu chegar dentro de uma hora. A Maria decidiu tomar um banho. Quando voltou para a sala, ela percebeu que o Henrique havia desaparecido. A moça vasculhou o jardim, depois verificou todos os cômodos da casa e voltou ao jardim novamente. Mas não conseguiu encontrar nenhuma pista. Você pode ajudá-la? A banheira de hidromassagem estava aberta quando a Maria começou a procurar. E agora está fechada. Bem suspeito, hein? A Maria estava andando pelo jardim. De repente, um homem com uma máscara apareceu do nada e a empurrou. Ela pisou em uma armadilha e caiu em um poço profundo. A moça gritou. Por favor, me ajude a sair daqui. Ninguém respondeu. Mas o telefone dela tocou. O homem mascarado convidou-a para jogar um jogo. Caso contrário, ela teria que ficar no poço para sempre. Aqui está o primeiro enigma. Eu venho em muitas cores e fico maior quando estou cheio. Vou flutuar para longe se não me amarrar e farei um som alto se romper. O que sou eu? Ela acertou em cheio imediatamente. E você? E você? A resposta correta é um balão. Aqui está a segunda pergunta. Posso pular e posso escalar. Com minhas várias pernas, balanço de árvore em árvore. Posso fazer uma casa muito maior do que eu. O que sou eu? Você adivinhou? É uma aranha. E a pergunta final. Eu saio à noite sem ser chamada. Fico perdida de dia quando eu não brilho. O que eu sou? Você pode ajudar a Maria? A resposta correta é uma estrela. Uma escotilha se abriu no fundo do poço. A Maria atravessou e entrou em um porão assustador. Lá, encontrou três caminhos para a liberdade. Mas cada porta escondia algum perigo. Um dragão cuspidor de fogo estava dormindo atrás da primeira porta. O corredor atrás da segunda porta estava cheio de fios de alta tensão. E um vampiro estava esperando atrás da terceira porta. De repente, uma mensagem apareceu na tela do telefone da garota. Depressa, que em breve as paredes irão se fechar e esmagá-la. Qual caminho a Maria deve escolher? Ela deve esperar até que as paredes estejam perto o suficiente para que ela possa assustar o vampiro com essa estaca e passar pela terceira porta. Quando a polícia chegou à casa da árvore, encontrou a Maria e o Henrique na varanda. O rapaz tinha acabado de acordar. Os ladrões colocaram sonífero no café dele. Os policiais basculharam a região, encontraram algumas pistas e concluíram que os criminosos estavam planejando deixar o país de trem. Infelizmente, ninguém sabia como eles eram ou qual o tamanho do grupo. Então eles pararam quatro pessoas suspeitas na estação ferroviária e examinaram suas bagagens. Você consegue descobrir quem é inocente? Por que um homem careca precisa de shampoo? E essa pessoa supostamente cega tem uma lanterna. Esse cara está carregando três tubos de creme dental, mas nenhuma escova de dentes. Parece que apenas o terceiro cara não é um criminoso. Três amigos moravam não muito longe um do outro e muitas vezes se encontravam para tomar café juntos. Seus nomes eram Sr. Azul, Sr. Vermelho e Sr. Branco. Um dia, eles perceberam que sob os casacos usavam camisas de cores diferentes, vermelha, azul e branca. O Sr. Azul disse Ei, Sr. Branco, você notou que todos nós estamos usando cores diferentes dos nossos nomes verdadeiros? O homem de camisa branca respondeu Uau, você tem razão! Você consegue descobrir que cor de camisa cada um deles estava vestindo? O Sr. Azul só pode estar usando branco ou vermelho. Mas já vimos que outra pessoa está vestindo a camisa branca. Isso significa que o Sr. Azul só pode estar vestindo a camisa vermelha. E o Sr. Branco só pode estar vestindo uma camisa azul ou vermelha. E a camisa vermelha já está sendo usada. Então o Sr. Branco está vestindo a camisa azul. Assim, o Sr. Vermelho está vestindo a camisa branca. A Maria e o Henrique decidiram passar a noite em um hotel nas proximidades. O gerente disse que só tinham três quartos livres. Você pode ajudar o casal a escolher a melhor opção? Esse quarto não tem portas. Isso é estranho. E este tem um espelho rachado no teto. É muito arriscado. A segunda opção parece bastante segura e agradável. O casal fez check-in e o Henrique perguntou para a Maria. Bem, aonde você quer ir agora? Ela respondeu com este enigma. Você costumava me visitar quando precisava saber de algo. Mas estou solitária desde que a internet surgiu. O que eu sou? Você adivinhou? A resposta correta é uma biblioteca. Na biblioteca, eles encontraram essas quatro alunas. Uma delas está bem sem grana. Você consegue adivinhar qual é? Aluna número 3. O uniforme dela está muito grande para o corpo. Deve ter sido da irmã dela. Muito bem, super detetive. Neste desafio, há três níveis. Cada enigma é mais traiçoeiro que o anterior. Ahá! Para chegar ao fim e saber seu resultado, você terá que se concentrar muito e usar todas as suas habilidades. Nível 1. O Antônio mora no sul de uma cidade, a 20 minutos de distância da faculdade. A casa do Marcos fica no norte e um pouquinho mais perto, apenas 10 minutos de distância. As aulas desses jovens começam nos mesmos horários. E eles sempre se encontram no parque a caminho das aulas. Qual deles fica mais longe do prédio da faculdade quando isso acontece? Os caras se encontram no mesmo lugar. Ou seja, ficam à mesma distância do prédio da escola. Os funcionários de um aeroporto perceberam que um homem viajava para fora do país várias vezes por semana. Eles começaram a suspeitar que ele era um contrabandista, mas não sabiam dizer o que o cara levava para o exterior. Ele sempre levava uma mala ou bolsa consigo, mas dentro delas não havia nada proibido ou caro. Só vários meses depois, quando um novo funcionário entrou na equipe, é que o mistério finalmente foi resolvido. O que o homem contrabandeava? Ele contrabandeava malas e bolsas de marca. O detetive Carlos estava perseguindo um criminoso que havia roubado seu relógio. Humilhante, o Carlos não tinha visto se era homem ou mulher, correu para dentro de um hospital e sumiu lá dentro. Quando o detetive correu para chegar às salas, viu dois médicos examinando seus pacientes. Um deles tinha que ser o criminoso que ele estava procurando. Mas qual? Era a mulher da esquerda. O estetoscópio não estava nos ouvidos. A Emília passou com louvor em uma prova muito difícil, mas por algum motivo inexplicável, o professor tinha certeza de que a jovem havia colado. Depois de discutirem por um bom tempo, eles chegaram a um acordo. E a Emília topou resolver um único enigma do seu professor para manter a nota alta. No pedaço de papel que ele deu para a aluna, havia um problema matemático. Escreva oito números oito para que o resultado seja mil. A jovem nem precisou pensar muito para descobrir a resposta. Qual será? É só montar a seguinte equação. 888 mais 88 mais 8 mais 8 mais 8 igual a mil. O pequeno Arthur sabia que seu irmão mais velho, o Felipe, tinha ganhado dinheiro de presente por causa de seu aniversário. O garoto até tentou, mas não conseguiu encontrar a grana. Um dia, quando o Felipe estava fora de casa, o Arthur resolveu entrar de novo no quarto do irmão. Não havia dinheiro algum lá dentro, mas o caçula encontrou um mapa. Seu irmão era esperto e tinha escondido a grana no jardim. O Arthur seguiu as instruções à risca. 10 passos para a esquerda, 15 passos para a direita, depois 8 em linha reta. Só pode ser aqui. O menino começou a cavar. Ele passou duas horas tirando terra e mesmo assim não encontrou nada. Será que o Felipe pregou alguma peça no irmão caçula? Os passos do Arthur eram muito menores do que os de seu irmão. É por isso que ele estava cavando no lugar errado. Nível 2 No meio da tarde, Helena estava trabalhando, quando, de repente, o alarme de segurança de sua casa enviou um alerta de que alguém tinha entrado lá. A mulher ligou para a polícia na hora. Ela tinha certeza de que o invasor havia sido enviado por seus concorrentes e achava que ele estava em busca de um cartão de memória com as informações sobre seu novo projeto. Quando a polícia chegou, havia mesmo um homem dentro da casa. Os policiais o revistaram, mas não encontraram cartão algum. O cara não poderia ter engolido o objeto. Então, onde estava o tal cartão? Quando a polícia o deteve, o homem colocou o cartão de memória no bolso de um dos policiais. Após ser revistado, o criminoso o pegou de volta. O gerente de um resort de esqui foi dado como desaparecido. A polícia suspeitou de três pessoas que estavam hospedadas no hotel, mas, infelizmente, nenhuma delas estava lá. Provavelmente estavam nas montanhas esquiando. Os policiais não tinham tempo a perder e resolveram examinar os quartos dos hóspedes. Observe os pertences dos suspeitos e tente descobrir qual deles está por trás do sumiço do gerente. É o João. Ele é o único que não levou nenhuma roupa de inverno nem equipamentos esportivos de inverno. Ou seja, ele não foi para o resort se divertir. O José, um viajante rico, se hospedou em um hotel pequeno, mas luxuoso, à beira-mar. Durante uma tempestade pesada, com ventos furiosos, houve um apagão. O hotel inteiro ficou submerso na escuridão. As pessoas passaram pelo menos duas horas sem eletricidade. Assim que o problema foi resolvido, o José percebeu que, durante a confusão, alguém roubou sua carteira com muito dinheiro e todos os seus cartões de crédito. A polícia chegou e interrogou todas as pessoas que estavam no local na hora do apagão. O Júlio, recepcionista, disse para a polícia que tinha ido ao porão. Ele estava tentando acionar o gerador de emergência, mas, infelizmente, não conseguiu. A Nicole, outra hóspede, disse que tinha chegado uma hora antes do apagão. Ela estava exausta, então só acendeu várias velas, desfez as malas, tomou um banho e foi dormir. O Gregório, motorista do hotel, disse que estava no aeroporto. Um novo hóspede havia chegado e ele tinha ido lá buscá-lo. A polícia descobriu imediatamente quem estava mentindo. E você, sabe quem é? O apagão foi causado por uma tempestade e aviões não voam quando o tempo está assim. Então como é que alguém poderia ter chegado de avião? O Gregório mentiu. No século XXII, os robôs vivem entre as pessoas. E é a coisa mais comum. Mas, às vezes, eles se parecem tanto com elas que isso acaba dificultando o trabalho dos detetives. Como desta vez. O experiente policial Eric precisava descobrir qual destes três suspeitos está cometendo o crime de falsidade ideológica. Ele tem certeza de que o culpado é um robô. Mas qual destas pessoas não é humana? A jovem do meio. Ela tem uma entrada USB na lateral do pescoço. Nível 3. A Maria precisou participar de uma competição esportiva muito importante. Mas, vários dias antes do evento, seu namorado, o Kiko, descobriu que a jovem havia desaparecido. A única coisa que ela deixou foi um bilhete. Desculpe, tive que ir embora. Nunca mais nos veremos de novo. Por favor, ligue para minha irmã, Genaína. O telefone dela é 5 12 20 15 14. Confuso com a mensagem, o Kiko foi à polícia. Acho que a Maria foi levada contra sua vontade e forçada a escrever este bilhete. Ela é filha única, então não tem irmã. A polícia iniciou uma investigação e encontrou três pessoas que poderiam estar por trás do desaparecimento. A Carla, adversária da Maria, diz que estava na casa da mãe, descansando antes da competição. Elton, o treinador da Carla, disse à polícia que tinha passado o tempo todo na academia. E o Valdir, treinador da Maria, diz que havia passado mal e ficado de cama. Quem será que sabe alguma coisa sobre o paradeiro da Maria? No bilhete, a jovem não tinha escrito um número de telefone e sim codificado o nome do criminoso, o Elton. Caramba! Quem é que precisa de um treinador desses? A Janete tinha um sonho. Queria se tornar assistente do seu professor. Ele era um famoso e talentoso cientista e sabia que sua aluna era muito inteligente. Mas antes de oferecer a vaga de emprego para ela, resolveu colocar a competência da garota à prova. O professor a levou para uma casa de dois cômodos, totalmente isolados um do outro. E um deles havia três interruptores, no outro, três lâmpadas. A Janete tinha que ficar no cômodo com os interruptores. Ela podia ir ao outro apenas uma vez e sua missão era descobrir qual interruptor acendia qual lâmpada. Missão dada, missão cumprida. Como a Janete conseguiu essa proeza? Ela pressionou o primeiro interruptor e esperou um minuto. Depois o pressionou novamente para apagar a luz. Em seguida, apertou o segundo interruptor e foi ao outro cômodo para checar as lâmpadas. Uma das lâmpadas estava acesa. Era a que estava conectada ao segundo interruptor. A Janete tocou as lâmpadas restantes. A que estava quente estava conectada ao primeiro interruptor. E a fria estava interligada ao terceiro. O Roberto morava no sexto andar de um prédio. Um dia o homem estava tomando seu café na varanda quando, de repente, avistou uma mulher no oitavo andar do prédio que ficava de frente para o dele. Ela abriu a janela e jogou alguma coisa com muita força. Em questão de minutos, o Roberto se levantou e correu para chamar uma ambulância. Eles chegaram rapidinho e correram com a mulher para o hospital. O que ela jogou pela janela? Um bumerangue. Ei, eu não disse que todos os personagens eram inteligentes. Que tal decifrar outro enigma? Só que este é mais difícil. Dê uma olhadinha nisto. O que significa? Segurança em números. Se tiver conseguido passar pelo primeiro nível, você tem habilidades lógicas melhores que muita gente. Assistir a mais filmes de investigações policiais pode aprimorar sua capacidade de observação. Se tiver conseguido concluir apenas dois níveis, parabéns assim mesmo. Você deve ter uma ótima capacidade de pensamento analítico. Basta prestar mais atenção a detalhes. E se foi capaz de concluir todos os níveis, uau, que mente brilhante! Pouquíssimas pessoas conseguem atingir essa fase. Você deve ser aquela pessoa para quem todos pedem conselhos em situações críticas, pois sempre encontra a solução para qualquer problema. Você é um caçador de tesouros, tá legal? Hoje, você acordou em uma ilha. Lá, precisará decifrar enigmas difíceis, descobrir o principal mistério e encontrar o tesouro. No fim, deve somar seus pontos. Seu velho amigo lhe deu um mapa de uma pequena ilha no seu aniversário. Ele disse que havia tesouros de pirata escondidos naquele lugar. E claro, você quer encontrá-los. Você tem um sinalizador, uma garrafa com água, uma bússola, uma lanterna, um celular e uma pá. Você navega para o litoral sul da ilha e entra em uma selva. Lá, se depara com três caminhos identificados por placas. A primeira placa mostra um urso. Um leão está pintado na segunda placa e tem uma bandeira de pirata à frente do terceiro caminho. Qual caminho você deve escolher? Estamos no século 21. Os piratas já se foram há muito tempo. Agora, não há ninguém nessa ilha. Então a bandeira parece indicar a rota que os piratas fizeram quando foram esconder seus tesouros. Um leão e um urso podem mesmo viver ali. Portanto, melhor é optar pelo caminho dos piratas. Você passa pela densa selva, deixando marcas nas árvores para não se perder. Pouco depois, avista uma pequena cabana. Você entra lá e vê um grande baú com um cadeado enferrujado. Inspecione o cômodo. Será que tem alguma coisa por aqui que possa ajudá-lo a abrir o baú? Tem um pé de cabra no canto, atrás da cadeira quebrada. O cadeado parece ser fraco, então dá para quebrá-lo com facilidade. Você abre o baú. Não tem nada lá dentro além de um velho mapa da ilha. Há três pontos marcados com um tesouro no mapa. Você deixa a cabana e segue a rota para o primeiro lugar. Então, encontra os destroços de um velho navio de madeira e resolve entrar no convés para dar uma olhada nele. De repente, as pábuas se quebram debaixo dos seus pés. O piso se rompe e você cai dentro do porão. Está escuro e frio lá embaixo. Você liga a lanterna e vê um baú. Ao tocar nele, escuta um rugido. Um zumbi pirata está se aproximando lentamente. Após um segundo, você respira aliviado, pois vê que não há nada a temer. Por quê? O pirata não é de verdade. É um holograma. Logo atrás, há um projetor ligado que está criando esse zumbi digital. Você atravessa o holograma e abre o velho baú. Há pedras preciosas dentro dele. As coloca nos bolsos, sai do navio e observa os diamantes com mais atenção. Que diamantes que nada, são falsos, feitos de plástico. Você abre o mapa e risca o ponto que marca o primeiro tesouro. Agora, vai verificar o segundo baú. E no caminho, continua marcando as árvores. Você escuta um cipilar ali perto. É uma cobra. Você não sabe se ela é venenosa ou não. Ela levanta a cabeça e o encara. E agora, o que fazer? Procurar um graveto comprido e apontá-lo para a cobra para que o réptil ataque. Se distanciar e esperar a cobra ir embora. Simpilar como ela, em voz alta para afugentá-la. Você precisa recuar lentamente para não provocar a serpente. Quando estiver a uma distância segura, apenas dê a volta e siga seu caminho. O mapa o leva a uma caverna na montanha. Lá é muito escuro e úmido. Você tira sua lanterna, mas ela não funciona. A bateria acabou. Você volta para a selva para fazer uma tocha de gravetos e folhas. Mas nesse exato momento, começa a chover. Observe atentamente a entrada da caverna e pense em como você pode iluminá-la. A solução está no seu bolso. É só lançar o sinalizador dentro da caverna. O lugar escuro agora está iluminado pela luz vermelha e você vê um baú lá dentro. O baú é enorme, mas infelizmente leve. Lá dentro, você encontra uma moeda de ouro. Ela parece ser de verdade. Mas cadê o resto do tesouro? Nesse momento, a luz vermelha se apaga e são ouvidos barulhos de asas batendo. Ao olhar para cima, você vê centenas de olhos brilhando na escuridão. Morcegos! Eles gritam e voam em sua direção. Não dá tempo de sair da caverna e não há mais sinalizadores. O que você vai fazer? Se esconda dentro do baú, tem espaço de sobra. Você pula para dentro dele e fecha a tampa. Os morcegos passam batendo as asas contra o baú. Você escuta um barulho de colisão. Dá para sentir o chão tremer debaixo de você. Depois, vem o silêncio. Você sai do baú, vai para a entrada da caverna e vê que ela está bloqueada por pedras gigantes. Ainda bem que seu celular ainda está funcionando e está com sinal. Você liga para o resgate e dá coordenadas da ilha. Mas não é suficiente. A ilha é muito grande e a equipe de resgate precisa saber sua localização exata. O que você dirá para eles? Você entrou na selva que fica na parte sul da ilha e deixou um monte de marcas nas árvores. A equipe de resgate conseguirá encontrá-lo seguindo essas marcações. É isso! Agora só lhe resta esperar. Algumas horas se passam. Você já tomou toda a água que tinha e acaba adormecendo. Os raios do sol o acordam. Alguém tirou as pedras e limpou a entrada da caverna. Mas quem fez isso? A equipe de resgate ou outra pessoa? Você risca o segundo lugar no mapa e parte para o último ponto do tesouro. Você abre caminho pela selva e vê que tem um urso pardo ali perto. Ele o vê também e fica em pé. A fera parece ser extremamente hostil. Você grita para afugentar o animal, mas não dá certo. E aí? O que vai fazer agora? Correr o mais rápido possível, pois os ursos são grandalhões e desajeitados. Subir na árvore mais próxima e ficar lá em cima até o urso ir embora. Ou deitar-se no chão em posição fetal e ficar paradinho. Os ursos correm rápido, então ele o alcançará facilmente. Eles também conseguem subir em árvores, então o melhor é deitar-se no chão mesmo e ficar inerte. O urso vai lhe farejar por alguns minutos e depois irá embora. De acordo com o mapa, você já chegou ao lugar onde o terceiro tesouro está escondido. Mas não há nada por aqui. Ele só pode estar escondido debaixo da terra. Pode haver diamantes naturais por aqui. Ou ouro. Ou quem sabe pérolas. Que tipo de tesouro você deve procurar? Você já encontrou diamantes de plástico? Os daqui certamente serão falsos também. Outra coisa. Diamantes de verdade são minerados bem lá no fundo, em rochas. Pérolas naturais são encontradas no fundo do mar, então não podem estar aqui. Nesse caso, você precisa procurar por ouro mesmo. Você pega a pá e passa algumas horas escavando. Ao abrir o baú, tira todas as moedas de ouro e as coloca dentro da bolsa. Agora, sua missão é chegar ao bote o mais rápido possível. A noite cai. No caminho, você encontra os piratas. Eles têm espadas, papagaios e vendas nos olhos e querem capturar você para levar o ouro embora. Mas aí, você se dá conta de que eles não são piratas de verdade. Só estão fingindo ser. Como você descobriu isso? O primeiro pirata tem um relógio no pulso. O segundo está usando o tênis. E o terceiro está segurando uma espada, mas há uma etiqueta pendurada nela. Você desmascarou os falsos piratas, mas eles ainda tentarão roubar o ouro. Então, corre para se esconder e avista três árvores altas. Em qual delas você deve subir? Há uma cobra peçonhenta escondida entre as folhas da primeira árvore. Ao olhar para a segunda, dá para ver um galho quebrado. Então, você sobe na terceira árvore e espera os falsos piratas irem embora. Por que será que tudo é falso por aqui? O que está acontecendo? Nesse momento, você escuta alguém chamando seu nome. Ao olhar para baixo, vê um pirata zumbi subindo na árvore. Você acha que ele é outro holograma, mas sente sua mão ossuda e fria agarrando seu pé. Você grita e o pirata desaparece. Será que foi uma alucinação? Um sonho, talvez? Ou aquilo aconteceu mesmo? Como descobrir? O pirata era um sonho. Era noite quando você subiu na árvore. Já amanheceu. Você passou esse tempo todo dormindo sobre o galho. Você desce e caminha em direção ao bote que o trouxe para cá. Ele está na parte sul da ilha e você se dá conta de que está perdido. Por causa dos malditos piratas falsos, acabou se desviando do caminho. Mas e agora? Como conseguirá descobrir onde fica a parte sul da ilha? É só olhar para o sol. Ele se põe no oeste, então dá para saber onde o sul fica. Observar o musgo. Ele cresce do lado norte da árvore. Isso significa que o lado oposto é o sul. E aí? Qual das opções você escolhe? Ou é um jeito mais fácil de descobrir? Você tem uma bússola, né colega? Lembra? Você vai para o sul e chega ao litoral. Mas seu bote não está em lugar algum. Você dá uma olhada ao redor e percebe que alguém arrastou a embarcação para dentro da floresta. Como você sabe disso? Há pegadas humanas e um longo rastro deixado pelo bote na areia. Alguém o empurrou. Você segue o rastro e encontra o bote. Ele está escondido entre folhas e arbustos. Mas você não se apressa em pegá-lo, pois percebe que aquilo é uma armadilha. Por que você acha isso? Atrás das árvores é possível ver silhuetas de pessoas. Uma mão está esticada para fora dos arbustos, perto do bote. Você precisa andar fora daqui o mais rápido possível. Ao se virar para correr, você escuta. Surpresa! São seus amigos. Eles tramaram toda essa aventura como um presente pelo seu aniversário. A ilha toda é um parque temático dedicado à vida dos piratas. Todos os piratas são atores e o tesouro e o navio naufragado são parte do cenário. A cobra não era venenosa e o urso era domado, então não iria persegui-lo. Não há tesouros de verdade. Você fica aborrecido, mas feliz ao mesmo tempo, pois viveu uma verdadeira aventura. Agora é hora de ver seus pontos e descobrir como você se saiu. 0 a 4 pontos. Parece que você não está acostumado a caminhar pela selva à procura de tesouros. 5 a 8 pontos. Você ama aventuras, mas não age profissionalmente. É preciso treinar sua atenção e raciocínio lógico. 9 a 12 pontos. Selva, animais selvagens, um mapa para o tesouro. Para alguns, isso é um verdadeiro desafio, mas para você é apenas diversão. 13 a 15 pontos. Você é um verdadeiro explorador e caçador de tesouros. Navegar por terras estranhas e lidar com problemas é moleza para você. Eva chegou ao seu escritório na segunda-feira e descobriu que alguém havia excluído um relatório importante do seu computador. Ela sabia que na empresa havia três pessoas que ficariam felizes se ela perdesse o emprego. Eva adorava ler romances policiais e até queria ser detetive particular quando era mais jovem. É por isso que ela sabia que tinha que interrogar os suspeitos. Laura, a colega de Eva, disse Acabei de chegar. Ufa, o tempo está horrível. Que chuva. Por que você está perguntando? Thomas, o contador, respondeu Eu estava tomando café e acabei de voltar. Elisa, uma nova funcionária, disse Tive uma reunião com um cliente em um café. Acabei de voltar ao escritório. Quem pode ter alguma coisa a ver com o relatório de Eva? Elisa, preste atenção nos pés dos suspeitos. Os sapatos de Thomas e Laura estão molhados. É por causa da chuva. Mas os saltos altos de Elisa estão perfeitamente secos. Ela deve ter mentido sobre sair para se encontrar com um cliente. Eva achou isso estranho. Para confirmar suas suspeitas, ela decidiu vigiar Elisa. Mas no dia seguinte, a garota desapareceu. E junto com alguns documentos muito importantes. O chefe de Eva pediu que ela o ajudasse a recuperar os documentos. Ele não quis denunciar para a polícia ainda. Apesar de tudo, Eva estava feliz. Ela poderia realizar seu sonho de se tornar uma detetive. O computador de Elisa era protegido por uma senha. Após uma hora de tentativas frustradas, Eva finalmente notou um pedaço de papel no chão sob a mesa de Elisa. Ela o pegou. Dou um pulo e me visto de noiva. O que eu sou? A resposta para este enigma pode ser a senha. Mas o que é isso? Pipoca Eva conseguiu ligar o computador. E logo encontrou um mapa com algumas coordenadas. Hora de entrar em ação. O mapa a levou a um edifício moderno. Era uma academia. Ela entrou e perguntou à recepcionista sobre Elisa. Mas a mulher se recusou a dizer qualquer coisa, a menos que Eva se inscrevesse como aluna por um dia. Uma vez lá dentro, Eva decidiu explorar o local. A certa altura, entrou nos chuveiros femininos e imediatamente percebeu que havia algo de errado. Mas o que exatamente? Está vendo aquele homem repletido na janela? Quem é ele? E o que ele está fazendo aqui? Eva estava prestes a sair do banho quando tudo ficou escuro. Quando ela acordou algum tempo depois, percebeu que estava em uma pequena sala sem janelas. Havia uma porta com fechadura de combinação. Em sua mão, ela segurava um bilhete. Inclua a palavra faltante na frase para que possa ser lida de trás para frente e da frente para trás. Após a... Qual é a senha? A palavra da qual Eva precisa é sopa. A garota conseguiu abrir a porta. Ela saiu correndo da sala, mas parou abruptamente e viu uma grande poltrona onde estava sentado um homem. Era aquele mesmo dos chuveiros da academia. Olha você aqui, ele exclamou alegremente. Reconheço que no começo eu só queria derrubar seu chefe, mas mudei de ideia. Quero o jogar agora. Se você resolver todos os meus enigmas, eu lhe darei os documentos e te deixarei ir. Eva não podia fazer nada além de concordar. O homem disse, veja, eu tinha uma sala cheia de ouro. Uma vez, três ladrões entraram furtivamente naquela sala. Dois deles saíram andando com os sacos cheios de ouro, mas depois que eles saíram, a sala estava vazia. Então, onde estava o terceiro ladrão? O terceiro criminoso estava em uma cadeira de rodas. Ele não andou, ele rodou para fora da sala. Bom trabalho! O homem gritou e apertou algum botão no braço de sua poltrona. Eva gritou ao sentir que estava caindo. Estava escuro como breu no porão. De repente, uma tocha se acendeu na parede. Eva viu três portas. Atrás da primeira porta, havia uma selva densa cheia de criaturas perigosas. Atrás da segunda porta, havia um gigantesco dinossauro cuspidor de fogo, cuja respiração poderia queimar qualquer tipo de material. E atrás da terceira porta, havia um lago cheio de água gelada. A água estava tão fria que poderia congelar qualquer coisa em apenas alguns segundos. Que porta Eva deve escolher? Ela deveria sair pela segunda porta. Mesmo que os dinossauros ainda existissem, eles não seriam capazes de cuspir fogo. Foi a decisão correta. O dinossauro, na verdade, era uma estátua muito bem feita. Mas havia apenas uma porta que dava para fora da sala. E também estava trancada. Ah, Eva estava começando a ficar impaciente. Felizmente, havia outro bilhete com uma dica. Ele continha três desenhos. Uma banana, um girassol, um arco-íris e uma maçã. Eva pensou um pouco. Depois, apertou quatro números no painel perto da porta. O código estava correto e a porta se abriu. Quais números a garota digitou? Um, três, sete, um. Cada dígito corresponde ao número de cores dos objetos na imagem. Eva viu um longo corredor. Ela andou por um tempo quando percebeu que o corredor estava prestes a se dividir em três. Eles estavam sinalizados. Oeste, leste, sul. Ela também viu esta inscrição na parede. Qual corredor ela deve escolher? Eva olhou para a inscrição por alguns segundos e concluiu leste. Era para lá que ela precisava ir. Mas surgiram mais três portas em seu caminho. No chão, havia três chaves que podiam abrir essas três portas. Qual é o maior número de tentativas necessárias para descobrir a chave de cada porta? Seis, três tentativas para a primeira chave e todas as três portas. Duas tentativas para a segunda chave e as duas portas restantes. E uma tentativa para a terceira chave e a última porta. Eva decidiu entrar pela porta da esquerda. E, adivinha? Ela acabou na sala com a poltrona de novo. O homem também estava lá. Ele perguntou a ela. Hoje é sexta-feira. Você precisa fazer algo setenta e dois dias depois. Que dia da semana será? Eva soube muito rápido que seria domingo. Veja bem. Setenta e dois dias são dez semanas mais dois dias. E o que significam dois dias a partir de sexta-feira? Domingo. O homem estava ficando irritado. Bem, e você é boa em matemática? Veja esta sequência. Onze, dezenove, catorze, vinte e dois, dezessete, vinte e cinco. Quais são os próximos dois números? Os próximos dois números devem ser vinte e vinte e oito. Existem dois grupos de números nessa sequência. Onze, catorze e dezessete e dezenove, vinte e dois e vinte e cinco. Em ambos, cada próximo número é três a mais que o anterior. Isso significa que no primeiro grupo, o próximo número é vinte. E no segundo grupo, vinte e oito. Então, o homem propôs uma aposta a Eva. Ele disse que colocaria uma bola de gude vermelha e uma azul em uma caixa. Se a garota pegasse a bolinha azul, ele a deixaria ir. Mas se ela escolhesse a bolinha vermelha, teria que ficar e ajudá-lo na casa por um ano. Eva sabia que o homem iria trapacear. Por que ele arriscaria assim? Ele provavelmente colocaria duas bolinhas vermelhas em vez de uma vermelha e uma azul. Mas como ela pode provar isso? Depois de pensar um pouco, ela conseguiu ganhar a aposta. Como ela fez isso? Eva pegou uma bolinha e rapidamente colocou na boca sem ele ver. A bola de gude que ficou na caixa foi a vermelha. De acordo com as regras, isso significava que a bolinha escolhida por Eva foi a azul. O homem não queria admitir que tentou trapacear. Certo, eu não vou voltar atrás na minha palavra. Mas aqui está um último enigma. Se você desvendá-lo, está livre para ir. Como você pode transformar abacaxi em um número ímpar? Eva não precisou pensar muito. Ela removeu cinco letras e deixou as letras X e Y, que juntas formam o número 11 em algarismos romanos. E esse número é ímpar. O homem não podia fazer nada. Ele deu os documentos a Eva e a deixou partir. Bem, você é um detetive particular e trabalha em uma cidade habitada por pessoas e criaturas mágicas. E vai ter uma noite difícil. A lua cheia está chegando. Período em que as pessoas e os monstros enlouquecem. Como qualquer detetive, escreve suas suposições em um diário para que possa revisar os resultados mais tarde. É de tarde. Você está sentado no seu escritório. Cai um raio e alguém bate na porta ao mesmo tempo. Uma mulher pálida entra na sala e pede ajuda. Você percebe uma pulseira no braço dela. O irmão zumbi dela é acusado de roubar algumas joias, mas ela tem certeza de que ele não é culpado. A mulher o pede para provar isso. Você chega na loja, na vitrine quebrada onde as joias costumavam ficar, vê impressões digitais. Há três suspeitos. Um lobisomem, um elfo e um zumbi. Qual deles é o ladrão? O zumbi tem mãos esqueléticas e o lobisomem tem patas peludas. Apenas o elfo poderia deixar impressões digitais, como os humanos. Você dirige pelas ruas e vê um grupo de pessoas suspeitas paradas na margem do rio. Aí para e sai do carro. As pessoas o veem e correm na direção oposta. Você corre atrás delas na areia ao longo da água, mas não consegue alcançá-las. Olha em volta, mas não vê ninguém. Então percebe que isso foi uma alucinação sua, desencadeada por longas noites sem dormir. Como descobriu isso? Você correu atrás dessas pessoas na areia, mas só consegue ver as pegadas das suas botas. Agora está voltando para o carro e ouve alguns gritos vindos da água. Uma mulher está pedindo socorro. Você corre para o rio e nada em direção a ela, que está se afogando. Mas quando se aproxima dela, vê três pessoas. Elas estão gritando, mas apenas uma delas é um ser humano de verdade e precisa de ajuda. As outras são sereias que querem atraí-lo para o reino delas. Como descobrir quem é a mulher de verdade? Mergulhe e veja qual tem rabo de peixe. Você salva a mulher e vai para o carro. Começa a chover. Como não quer pegar um resfriado, decide trocar de roupa no seu apartamento. Mas, de repente, ouve alguém gritar por socorro do lado de fora. Então sai correndo do apartamento e se esquece de trancar a porta. Uma mulher está chorando na rua. Ela está parada perto da via. Ao longe, você vê um carro saindo em alta velocidade. Ela diz que acabaram de roubar o automóvel novo dela. Você entra no seu carro e começa a perseguir o criminoso. O suspeito sai do veículo e corre em direção a uma casa abandonada. Pula a cerca e desaparece lá dentro. Você vai atrás dele. Em um pequeno corredor, cinco zumbis estão caminhando em direções diferentes. Mas zumbis não dirigem carros. Um deles é o ladrão fingindo ser um zumbi. Quem é ele exatamente? Zumbis não suam. E uma das criaturas que você vê está coberta de suor. Ele é o criminoso que está fugindo. Você anda pelas ruas e vê uma postagem de alerta sobre lagartos humanos atacando os habitantes da cidade. Então se lembra de ter investigado este caso, mas não conseguiu encontrar esses répteis. Agora é preciso ir ao parque. Por vários dias, um grande lobisomem tem assustado as pessoas ali. Você sabe que ele tem uma esposa que é a única pessoa capaz de acalmar o monstro e ajudá-lo a retornar à sua forma humana. Você encontrou três garotas. Cada uma delas pode ser a que está procurando. Então pede para que a esposa se aproxime dele. Mas nenhuma admite que é aquela que procura. Portanto, é preciso fazer sua própria escolha. Está vendo alguns fios na roupa desta garota? É o pelo do lobo, o que significa que essa é a esposa. Ela caminha até o monstro, abraça o lobisomem e ele se transforma em humano. Você está com fome e passa por uma pizzaria. O dono do restaurante diz que alguém tirou do cofre todo o faturamento da semana. O ladrão usava luvas e não deixou impressões digitais. As câmeras de vídeo estavam desligadas. Você sabe que essa pizzaria teve vários incidentes semelhantes no ano passado. Todas as vezes, a asseguradora pagava ao proprietário a totalidade do valor roubado. Você tem certeza de que o dono pegou o próprio dinheiro para acionar o seguro novamente. Dê uma olhada no escritório e prove que o proprietário é culpado. Olhe para a grade da saída de ar. Atrás dela, dá para ver os maços de dinheiro roubado que estava procurando. A noite é longa pela frente e você está com sono. Então vai a uma pequena cafeteria para tomar um café. Dá o dinheiro para a vendedora e pega o copo com a bebida. Aí, toma um gole e percebe que a mulher está em perigo agora. Como sabe disso? Está escrito, socorro, no copo que ela acabou de lidar. Você decide não sair do café e se senta em uma mesa. É possível ver um homem com uma capa de chuva preta e capuz sentado do outro lado do salão. A garota atrás da caixa registradora está olhando para ele com cautela. Você fita em direção a este visitante por alguns segundos e percebe que o cara é um vampiro. O que o faz pensar isso? É noite lá fora. Dá para ver o seu reflexo na janela. O homem capuzado também está sentado perto da janela, mas não há reflexo nela. Ele é um vampiro. Deu para se animar um pouco com o café. Você está andando na rua, perdido em seus pensamentos. É por isso que não percebe um buraco de manutenção aberto à sua frente. Então cai nele e vai parar em um esgoto escuro. Eca! Felizmente não está ferido. E dá para ouvir o ruído lá longe. Você liga a lanterna e caminha lentamente para frente. Logo, se depara com uma gaiola com várias pessoas dentro. Dizem que um cientista maluco as capturou e as colocou nesta gaiola para realizar experimentos. É preciso libertar os prisioneiros. Mas onde encontrar a chave? Inspecione cuidadosamente o laboratório. Um dos frascos com produtos químicos na prateleira tem uma chave dentro. Você o pega e está prestes a abrir a gaiola. Mas o cientista retorna. Ele diz para não fazer isso. As pessoas lá dentro são na verdade lagartos mutantes. O cientista admite que acidentalmente transformou crocodilos normais em humanos. E que conseguiu pegar os monstros e colocá-los na gaiola. Ele vai transformá-los de volta em répteis e soltá-los. Os prisioneiros dizem que são humanos e que o cientista está mentindo. Em quem você acredita? Você decide não abrir a gaiola. Lá dentro, perto das pessoas, é possível ver pedaços de pele e escamas caídas. Cobras e outros répteis as eliminam quando fazem troca de pele. Você acredita no cientista e ele promete que em breve consertará tudo. De volta à rua. Ela está tão suja e desconfortável quanto o esgoto. Perto dali, um raio atinge algo. Você ouve alguém gritando e corre para lá. Um prédio de vários andares está em chamas. Uma senhora está chorando. Ela deixou o gato no apartamento. Os bombeiros podem não conseguir salvá-lo. Então você decide fazer isso sozinho. Então sobe até o último andar usando uma velha escada de incêndio. Ela desmorona logo atrás. Felizmente você consegue pular para dentro da janela. Caindo dentro do apartamento da idosa. Várias portas levam a quartos diferentes. Você não tem tempo para verificar cada uma delas. Pois o fogo está se aproximando. Onde está o gato? Essa porta está arranhada na parte inferior. Essas são marcas de garras. O bichano deve estar lá. Você abre a porta e vê... Um grande puma preto. O fogo está por toda a parte. Não dá para sair pela entrada principal. Há uma janela que dá para o quintal e uma escada de incêndio. Por onde ir? A escada de incêndio desabou quando você estava tentando entrar no apartamento. Na janela dá para ver a árvore. Parou de chover, mas já é de manhã. Cansado você chega no seu apartamento. Aí vira a chave, abre a porta, entra e percebe que tem alguém ali. Como descobriu? Você estava com pressa e se esqueceu de trancar a porta do apartamento ao sair. Alguém entrou e a trancou por dentro. Foi necessário usar a chave para abri-la. Aí vê uma silhueta humana parada nas sombras e percebe que conhece essa pessoa. Quem é? É a mulher que lhe pediu para ajudar o irmão dela. Ela estava usando uma pulseira vermelha. A silhueta tem o mesmo acessório. Vim aqui agradecer pessoalmente. A porta estava aberta, mas você não estava em casa, ela diz. A mulher pergunta quantos enigmas resolveu naquela noite. Você percebe que é hora de ver como foi. Zero a três pontos. É muito cedo para sair, para patrulhar as ruas de uma cidade perigosa e ajudar as pessoas. Você precisa de mais experiência. Pratique e resolva mais enigmas lógicos. Quatro a oito pontos. Nada mal. Você já resolveu mais da metade dos seus casos. A cidade agradece por isso. Nove a onze pontos. Você é um dos melhores detetives dessa cidade. Todos os dias ajuda as pessoas, mas sente que pode fazer ainda melhor. Doze a quatorze pontos. Sirene dos carros da polícia, gritos, rostos suspeitos em becos escuros. Você não consegue viver sem isso. E a cidade não pode viver sem você. Ana foi passar férias no Havaí e se hospedou em um hotel luxuoso. O gerente disse para ela que havia apenas três quartos livres. Ana podia escolher aquele do qual mais gostasse. Ajude-a a fazer a melhor escolha. Não há mosquiteiro na janela do segundo quarto. E tem alguma coisa errada com a maçaneta do terceiro quarto. Então, é melhor escolher o primeiro. Ana foi para a piscina do hotel. Lá ela viu três detalhes estranhos logo de cara. Você os viu também? Não há escada dentro da piscina. Há dois sóis no céu! E este cara parece estar se bronzeando, mas está usando roupas de inverno. Após o almoço, Ana resolveu fazer um passeio de barco. No cais, encontrou três marinheiros. Bruno ofereceu um passeio de três horas e uma pescaria por apenas R$ 10. Carlos ofereceu uma aula de mergulho por R$ 200. E a Daniela ofereceu um passeio de barco ao redor dos penhascos da praia e de graça. Só uma dessas ofertas é boa. Adivinhe qual? A oferta do Carlos está cara demais. Veja o pôster pendurado no cais. Lá está escrito que as aulas particulares de mergulho custam R$ 20. E a oferta da Daniela não é segura. O barco dela está com o fundo quebrado. É melhor a Ana aceitar a oferta do Bruno. Ana acordou em uma ilha deserta no meio de um dia quente. O sol estava forte, então ela precisava encontrar uma fonte de água o mais rápido possível. O mar está ali pertinho, mas ela não pode beber água salgada. Ela encontrou uma cabana abandonada que tinha coisas muito úteis. Duas latas de tinta vazias, uma grande e uma pequena. Um rolo de papel alumínio, uma bola de beisebol, um par de tênis velhos e outras coisas úteis. Quais os seguintes itens adicionais a Ana pode usar com os objetos já mencionados para obter água potável? Um livro? Um monte de pedrinhas? Ou uma sacola? O livro é inútil neste caso. As pedrinhas podem ser encontradas na praia. Já a sacola plástica tende a ser útil. Ana pode encher metade da lata de tinta grande com a água do mar. Depois, pode colocar a lata menor dentro. Em seguida, pode usar os cadarços dos tênis para prender a sacola firmemente ao redor da lata maior. E, por fim, ela deve colocar a bolinha em cima da sacola plástica, acima da lata menor, para formar um relevo. Depois, deve deixar isso tudo sob o sol. A água potável vai evaporar, se condensar na sacola plástica e cair na lata menor. Ana resolveu explorar a ilha. Pouco depois, encontrou um túnel e se perdeu dentro dele. No fundo do túnel, ela viu três buracos que provavelmente eram a saída daquele lugar. Mas, infelizmente, cada buraco está escondendo algum perigo. Uma lula gigante está escondida no primeiro buraco. Tem uma hiena faminta, no segundo. E tem um porco espinho venenoso escondido no terceiro buraco. Ajude a Ana a escapar dali em segurança. Ana deve escolher o buraco que tem a lula. Ela não consegue viver em condições diferentes de seu habitat marinho. Sendo assim, é só esperar um pouco. A lula ficará mais fraca e ela conseguirá escapar em segurança. Ana ficou com fome e foi para a mata procurar comida. Mas ela não está sozinha aqui. Você consegue encontrar animais escondidos nesta imagem? Há seis animais na mata. Aqui estão eles. Uma borboleta, um jacaré, um coelho, um camelo, uma cobra e um cervo. Finalmente, Ana encontrou três arbustos com frutas. Todas parecem deliciosas, mas só um desses arbustos é seguro. Ajude a jovem a fazer a escolha certa. Ela deve observar os macacos. Eles estão longe do primeiro arbusto porque ele é uma planta mutante. Viu só? Tem dentes e amana gases tóxicos. Enquanto isso, os macacos estão desfrutando as frutinhas do segundo e terceiro arbustos. Mas tem uma cobra escondida debaixo do terceiro arbusto. Então, a segunda árvore é a opção mais segura. Ana sofreu queimaduras solares durante sua caminhada. Qual item da cabana ela pode usar para resfriar a pele? Papel alumínio, água fresca da lata de tinta ou uma esponja com um pouco de água do mar? A esponja com água salgada vai piorar a pele irritada da Ana. E a água potável é preciosa demais para ser desperdiçada com um banho, mas o papel alumínio é uma ótima opção para resfriar o abrigo dela. Ana pode cobrir o telhado e as paredes da cabana para desviar parte do calor solar. No dia seguinte, Ana continuou sua viagem pela ilha e encontrou um vilarejo abandonado. Ela viu um carro com as chaves na ignição. O carro estava estacionado do lado de fora de uma biblioteca. Mas, antes de Ana fazer qualquer coisa, um vulcão ali perto entrou em erupção. Ela não viu nenhum sinal da lava vermelha. Mas uma nuvem gigante de fumaça preta estava se movendo na direção dela. Ela vai chegar onde está a Ana em poucos minutos. O que ela deve fazer? 1. Ir para o porão da biblioteca que está cheio de morcegos que viram vampiros. 2. Subir a escada que leva ao telhado da biblioteca esperar lá. Ou pegar o carro e tentar fugir. A poeira vulcânica é muito quente e se move em alta velocidade. Ana não conseguirá fugir mais rápido que a poeira nem se esconder das nuvens em cima do telhado. Então a opção mais segura é se trancar no porão com os morcegos. No porão, Ana viu um grande relógio de parede. Isso aconteceu quando os ponteiros que marcavam o minuto e a hora estavam precisamente entre os números 1 e 2. Outra coisa, ela viu que os dois ponteiros se sobrepunham. Adivinhe que horas eram? 12. Tanto o ponteiro do minuto quanto da hora estavam exatamente entre os números 1 e 2, no meio do número 12. Ana olhou ao redor e encontrou uma passagem secreta dentro do porão. Ela entrou na passagem e caiu em um rio subterrâneo, que a levou para uma cachoeira grande e depois para um rio maior, cercado pelas paredes de uma caverna. Ela tentou nadar para fora da cachoeira, mas a força dela havia criado uma corrente reversa, que a puxava para trás com muita força. Ana precisava agir rápido. O que você sugere que ela faça? Nadar adiante, enfrentando a força da água? Nadar para o lado e tentar escalar as paredes? Ou mergulhar o mais profundamente possível? E depois nadar para fora da força da cachoeira? Nadar para frente não é uma opção. A corrente vai puxá-la para trás de qualquer jeito. As chances de conseguir superar a força da água são iguais a zero. Mas, se a Ana mergulhar o mais profundamente possível, onde a corrente da água não é tão forte, ela ainda terá uma boa chance de escapar. Assim que a Ana saiu de lá, encontrou uma bruxa que lhe fez uma proposta. Você precisa passar por um desses três túneis coloridos de vermelho, azul e amarelo. Dois deles levam você a um buraco negro, enquanto o outro leva ao seu quarto de hotel. Ouça minhas dicas com atenção. Escolha o vermelho e você não desaparecerá. É mentira dizer que o azul não é diferente. O amarelo não tem menos em comum com o vermelho do que o azul. A bruxa disse que o túnel vermelho fará a Ana desaparecer. Então ele deve levar ao buraco negro. Vamos excluí-lo de uma vez. E o amarelo não tem menos em comum com o vermelho do que o azul, o que significa que o amarelo tem mais em comum com o vermelho. Então, podemos riscar o amarelo da lista também. Ana deve escolher o que sobrou, o túnel azul. Você volta do almoço e descobre que seus 30 reais sumiram da sua bolsa. Há quatro suspeitos. A Mila, o Henrique, o Jackson e a Vitória. Quando você pergunta sobre o dinheiro, a Mila responde que não pegou nada. O Henrique diz que tem certeza que o Jackson está com a grana. O Jackson grita. Nem pensar, o Henrique está mentindo. E a Vitória afirma que a Mila está dizendo a verdade. Só uma destas pessoas não está mentindo. Quem roubou o seu dinheiro? É a Mila. Ela, o Henrique e a Vitória estão mentindo, enquanto o Jackson está dizendo a verdade. Se outra pessoa tivesse pegado o dinheiro, haveria mais de uma dizendo a verdade. Como é possível obter 720 de 98 usando apenas uma letra? Acrescente a letra X entre o 90 e o 8. Assim, você terá 90 vezes 8, que é igual a 720. O proprietário do restaurante Paraíso Vegano ligou para a polícia. Ele estava em pânico. Nosso chefe foi atacado. Ele foi levado para um hospital alguns minutos atrás. Nossos concorrentes devem ter enviado alguém para acabar com o meu negócio. Quando os policiais chegaram ao restaurante, souberam que três pessoas haviam estado na área restrita a funcionários durante o acidente. O primeiro cozinheiro estava cortando cebolas quando o chefe foi golpeado. Ele contou que sua visão estava embaçada por causa das lágrimas, então não tinha visto nada. O segundo estava descascando camarões quando o acidente aconteceu. Ele disse que estava ouvindo música com seus fones de ouvido e que não tinha escutado nada. E a terceira suspeita, uma garçonete, afirmou que estava servindo limonada lá fora. Quem está mentindo? O segundo cozinheiro atacou o chefe. Camarões em um restaurante vegano? É sério? Vamos ver o quão rápido você consegue encontrar a resposta para este enigma. A resposta certa é 14. Cada letra é igual a 2. A Brenda estava viajando de trem e fazia um calor absurdo dentro do vagão. A jovem tirou sua pulseira de ouro decorada com diamantes e a colocou sobre a mesa à sua frente. Alguns minutos depois, o trem entrou em um túnel e tudo escureceu. Quando clareou novamente, a pulseira não estava mais sobre a mesa. A garota ficou desesperada. Alguém roubou minha pulseira! Havia apenas mais três pessoas naquele compartimento. A Ellen disse que estava dormindo. A Raquel estava lendo um livro no celular. E o Gregório tinha ido ao banheiro antes de o trem entrar no túnel. Quem roubou a pulseira? Foi a Ellen. Antes ela estava com as mangas enroladas. Mas agora elas estão cobrindo os braços até os pulsos, escondendo a pulseira. O que geralmente acontece com as plantas nas aulas de matemática? Elas crescem com as raízes quadradas. Um homem entrou em uma sala e viu três portas. A primeira tinha uma placa na qual se lia, para o pântano. Na segunda havia um bilhete, cova do leão. E a terceira não tinha placa alguma, mas o homem sabia exatamente para onde ela levava. Como? Era a porta pela qual ele havia entrado. Um bebê girafa dobrava de altura todo mês até alcançar o tamanho de seu pai. Esse processo durou dez meses. Quantos meses ele levou para crescer metade de sua altura atual? Nove meses. Agora, observe estes dois caras. Na sua opinião, qual deles não irá sobreviver? Certamente o da esquerda. O estilingue pode machucar o que está à direita, mas o cara vai sobreviver. Agora, se ele sair de cima da placa de madeira, o outro vai cair imediatamente no abismo. Um homem rico, o Tomás Gomes, desapareceu em sua própria casa. O detetive escalado para o caso encontrou um bilhete na cena do crime. Lá dizia, 1º de janeiro, 7 de outubro, 2 de março, 5 de junho. O detetive adivinhou que o nome do criminoso estava escondido no bilhete. Os suspeitos eram o Júlio Gomes, filho e herdeiro do ricaço, a Júlia Gomes, esposa do homem, e o João Almeida, funcionário da casa. O detetive deduziu o nome do culpado rapidinho. Você consegue fazer o mesmo? As supostas datas, na verdade, indicam as letras necessárias nas palavras. Por exemplo, 1º de janeiro significa a primeira letra da palavra janeiro, jota, e daí por diante. Então, parece que o João Almeida tem alguma coisa a ver com o desaparecimento do Tomás. Um estudante colocou sua prova final em cima da pilha onde estavam as de seus colegas. O professor disse para ele, Eu vi que você estava colando na prova. Você será automaticamente reprovado. Estranhamente, o aluno simplesmente voltou para sua carteira. Quando as notas das provas foram anunciadas, ele descobriu que tinha tirado um A. Como isso é possível? O professor não sabia quem era o aluno. Por isso, ele avaliou a prova dele da mesma forma que as demais. Você está jogando tênis de mesa quando sua bola cai em um cano estreito de metal que está dentro de um piso de concreto. Como você pode tirar a bolinha do cano se tem apenas sua raquete, uma garrafa cheia de água e seus cadarços? Despeje a água da garrafa dentro do cano e a bola vai boiar até a superfície. Você tem uma equação feita com palitos de fósforo. 6 mais 4 igual a 4. Mude apenas um palito para tornar esta operação verdadeira. É preciso tirar um palito do sinal de mais e colocá-lo no 6 para formar um 8. Aí você terá 8 menos 4 igual a 4. A famosa e jovem cantora Brisa, que gravou seu álbum apenas 6 meses atrás, foi convidada para se apresentar em um show. Mas quando foi a vez dela de cantar, não apareceu no palco. Ela foi encontrada desmaiada no chão de seu camarim. Quando a polícia chegou, interrogou 3 outras cantoras que haviam se apresentado naquele dia. A Camila disse Sou nova no show business, então vim ao camarim da Brisa para pedir um conselho, mas não ataquei ela. A Escarlate exclamou Meu irmão Cassula é fã da Brisa. Há anos que ele ouve as músicas dela. Eu até peguei um autógrafo dela para ele. E a Sofia falou para a polícia Nem vi a Brisa. Eu estava nervosa demais antes de entrar no palco, então nem saí do meu camarim. Quem atacou a Brisa? Foi a Escarlate. Ela disse que o irmão era fã da Brisa havia anos, mas a cantora gravou sua primeira música apenas 6 meses atrás. Vou dar 3 pistas e sua missão é encontrar um número de 4 dígitos. O primeiro dígito é inútil. O segundo e o quarto são imagens espelhadas um do outro. O terceiro é metade do segundo. O número é 0848. Zero é um número inútil. Os oito se espelham. E o quatro é metade do oito. Raramente encostam nela, mas ela só fica presa. E se você for sábio, a usará só quando for necessário. O que é? É a sua língua. Dois aviões decolaram ao mesmo tempo. Ambos tinham que sobrevoar o Atlântico. Mas um saiu de Nova York com destino a Paris, e o outro saiu de Paris com destino a Nova York. A velocidade do primeiro era de mil quilômetros por hora, e o outro estava se movendo a uma velocidade de mil e cem quilômetros por hora. Qual o avião estava mais perto de Paris quando eles se encontraram? Os dois estavam à mesma distância de Paris, já que se encontraram no mesmo lugar. Sua empresa produz calçados, e tem duas fábricas em cidades diferentes. Os funcionários das duas começam a roubar sapatos. Você não pode usar nenhuma medida a mais de segurança, mas precisa fazer alguma coisa para deter os roubos. Uma fábrica deve começar a fazer apenas calçados esquerdos, e a outra apenas direitos. Transcrição e Legendas por Quintena Céu Obrigado.